Bruce Dixon é uma das maiores personalidades do Heavy Metal, claro, ele está no front de uma das maiores bandas de todos os tempos, o Iron Maiden, e que é oficialmente a banda mais falada neste humilde canal. Mas, você conhece de fato a carreira solo dele? Ou melhor, você conhece alguém que gosta do Iron Maiden, mas nunca deu uma chance para a carreira solo de Bruce Dixon? Bom, independente dos casos, esse vídeo é pra você. Saudações galera, aqui quem fala é Pablo Sato, e antes de mais nada, quero dar dois recados bem rápidos e indolor. O primeiro é pra se inscrever no canal, para não perder os próximos vídeos, e isso será um baita incentivo pra gente seguir com esse projeto que já tem 8 anos de YouTube. E o segundo recado é sobre uma indicação de uma banda, que é a Clash Bulldogs. Clash Bulldogs é uma banda brasileira de Heavy Metal formada em 2020 com um som muito de primeira, e já nos seus primeiros singles contou com a participação especial de Blaise Biller, que já foi o vocalista do Iron Maiden. Se você gostou, dá uma conferida no vídeo Clip dos Caras aqui mesmo no YouTube. E claro, siga eles nas redes sociais e confira o trampo deles nas plataformas de streamings. Vou deixar linkado em algum lugar aqui no vídeo pra facilitar. E lembre-se, é no cenário underground que o rock vive e sobrevive. Agora sim, chega de rolar, prepare o santo graal, fique tranks e bora pra mais um Descomentando com Douglas Pinheiro. Salve, salve, galera do canal Vlog Rock! Aqui é Douglas Pinheiro e este é o quadro Descomentando, trazendo pra vocês a carreira solo de Bruce Dickson. Só pra lembrar que a gente já fez uma live aqui no canal. Durante uma hora a gente descomentou toda a discografia solo do Bruce Dickson. O vídeo tá aqui no card pra quem quiser acompanhar a live, ficou sensacional. E lá contamos várias histórias, demos maiores detalhes. Nesse vídeo a gente vai dar uma pincelada na carreira solo de Bruce Dickson. E claro, se vocês quiserem saber mais sobre a carreira do nosso baixinho do Iron Maiden, Bruce Dickson, é só assistir a live. Beleza? Vamos pro vídeo. O primeiro disco solo de Bruce Dickson foi lançado em 1990. Estamos falando do Tadu Milionaire. Esse disco solo traz Bruce Dickson fazendo um hard rock setentista. Uma homenagem às suas influências do hard rock ali na década de 70. E C.T.C., T.Purple, David Bauer. Enfim, o disco é excelente e envelheceu bem com o passar dos anos. E outro detalhe, ele ainda estava no Iron Maiden. Aqui destacamos canções como Tadu Milionaire e Bono Nefifitinha. E um cover de David Bauer que ficou excepcional na voz de Bruce Dickson. Destaque para o guitarrista Janik Jairz, que acabou integrando o Iron Maiden quando Bruce Dickson voltou, né, pra banda. Já fora do Iron Maiden, em 1994, Bruce Dickson lança seu segundo trabalho solo. É Bals to Picasso. Aqui temos um disco diferente, moderno e bem interessante. Uma curiosidade, Bals to Picasso foi gravado três vezes. E a única canção que se salvou nas três tentativas de gravação desse disco foi Tears of the Dragon. Canção que encerra o disco e é o maior hit de sua carreira solo. O clipe passou a exaustão na MTV. E em 1995, Bruce Dickson lança a Lave Studio A, disco duplo ao vivo, onde no primeiro disco temos uma apresentação sem plateia. E no segundo disco, uma apresentação com plateia. Aqui, Bruce Dickson traz uma banda mais juvenil. Sim, uns caras mais novos do que ele, fazendo um som mais moderno. O andamento das músicas de Bals to Picasso e Tadu Milionaire ficaram bem diferentes dos tons originais. E com essa mesma formação, que foi a formação que fez a turnê do Bals to Picasso, em 1996, eles entram em estúdio, gravam e lançam Skunk Works. Este terceiro trabalho solo de Bruce Dickson é considerado por muitos fãs o pior trabalho de sua discografia. Podemos dizer que 25 anos mais tarde, Skunk Works tem começado a envelhecer bem. Os fãs, depois de muitos anos, passaram a entender a proposta do disco. É o Bruce Dickson com os caras mais jovens fazendo o som do momento. Uma pegada mais grande em plenos anos 90. É um disco curto, rápido e direto, com 13 faixas em 46 minutos de disco. Eu, particularmente, é o disco que eu menos gosto, mas muita gente já está abrindo a mente e curtindo bastante esse trabalho. Skunk Works não teve um marketing e uma boa divulgação. Por isso, esse disco passa desapercebido pelos fãs. Em 1997, Bruce Dickson viu que era a hora de voltar a fazer heavy metal, voltar a fazer o som que o consagrou ali no Iron Maiden. Ele recruta Roy Z para a produção e guitarras e Andrew Smith para as guitarras. Que dupla excelente de guitarristas. É, meus amigos. Em 1997, Bruce Dickson lança Accident of Perth. Para mim, um de seus melhores trabalhos solos. Ali o Bruce Dickson voltou a ser Iron Maiden. O disco é sensacional, dispensa apresentações, é um clássico atrás do outro, é um disco que envelheceu muito bem e poderia muito bem ter sido lançado pelo Iron Maiden. Bruce Dickson e Andrew Smith detonaram nesse disco. Vale a pena escutar, minuto por minuto, desta grande obra. E sem perca de tempo, em 1998, Bruce Dickson lança um disco conceitual. Estamos falando de The Chemical Edney. Disco espetacular. Só a faixa título já vale a pena ter e ouvir. E em 1999, Bruce Dickson e Andrew Smith voltam para o Iron Maiden. Mas a turnê de The Chemical Edney continua. E a banda se apresenta no Brasil, onde eles gravam o CD Scream from Brazil. E só para lembrar, Bruce Dickson veio ao Brasil nos anos de 95, 96, 97 e em 99. Tocando em casas pequenas, casas fechadas e até mesmo dando sessão de autógrafo em shopping. Isso mesmo, nos anos 90, em carreira solo, Bruce Dickson era bem acessível. Voltando ao Iron Maiden, sua carreira solo entra em segundo plano. E no ano de 2001, é lançado a coletânea The Best of Bruce Dickson. Bruce Dickson chegou a realizar alguns shows para promover esta coletânea, que trazia duas canções inéditas. Em 2005, Bruce Dickson lançou o até então último trabalho solo de sua carreira. Seu sexto álbum de estúdio é feito em parceria de Roy Z, que ficou a cargo da produção das guitarras e do baixa. Estamos falando de Chirans of Souls. O disco mantém a mesma linha e a mesma pegada de The Chemical Edney e Accident of Birth. Porém, Bruce e Roy Z mal se encontraram no estúdio, já que Bruce Dickson estava em turnê com o Iron Maiden. Mas temos um excelente disco. Em 2006, foi lançado o DVD Anthology of Bruce Dickson, onde reúne os principais vídeos de sua carreira. Temos todos os videoclipes da carreira solo documentados por Bruce Dickson, além dos shows Dive, Dive, Dive Life, de 1990, que engloba a turnê de Taddle Millionaire. Temos o Skunk Works Life, gravado em Madrid, na Espanha. E dez faixas do aclamado show de São Paulo, Novia Funchal, pela turnê de The Chemical Edney, em 1999, que acabou virando o CD Screen From Brasil. Infelizmente, já se passaram 15 anos que Bruce Dickson não lança nenhum disco novo. Segundo Roy Z, Bruce Dickson tem 17 canções prontas. O mesmo diz que Bruce já até gravou essas canções, porém está esperando a hora certa para soltar este trabalho. Ficamos no aguardo de um próximo disco de Bruce Dickson. E vocês? Qual o seu álbum preferido de Bruce Dickson? Qual é o disco que você menos gosta? O que você acha da carreira solo de Bruce Dickson? Será que ele deve voltar e lançar mais um álbum? Ou fazer uma turnê? Já que o álbum de 2005, Tyranns of Souls, até hoje, não teve turnê para divulgação. Obrigado. Até a próxima. Valeu!